O reto é o risco de floresta O gancho gado evita o sol A própria fé é o que destrói Esses são dias de serar Por quê? Eu sou o reto A violão de trono É a música de hoje Eu sou o reto Eu sou o reto O reto tava reparando O reto ar O reto tava çıkado Era a menina O reto se desocupou É uma parte mais maneiro da mulher Vai na capela, vai na capela, ta filmando O que tenho que encontrar É a virtude encontrar Aí o cara vai ter a oportunidade de escutar um monte de somarismo Minha terra É a terra que é minha Nem se será Minha terra Tem a lua de estrela 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 Que por honra Existe liberdade Existe o esgoro E existe o ladrão E há quem se alimente do que é ouro Mas vou guardar o meu tesouro Caso você seja mentindo Olha o sopro do dragão Olha o sopro do dragão Olha o sopro do dragão Olha o sopro do dragão